Música Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! 11. O Pó de Pirlim-Pimpim O Burro Falante Dona Benta estava na cozinha conversando com Tia Anastácia. Que terá havido! Os meninos ontem foram para a cama cedo demais. Percebi logo que era sinal de grossa travessura para hoje. De manhã, quando me levantei, não vi nenhum. Tinham sumido sem ao menos tomarem café. Por onde andaram os diabretes? A negra, que estava frigindo uns lambaris, apenas disse Essas crianças fazem coisas da gente se benzer com as duas mãos, sinhá. Com certeza foram visitar algum rei lá na Terra das Fadas. Mas não se incomode, sinhá. Quando a fome der, largam todos os reis do mundo para vir correndo atrás desses lamparezinhos fritos. Ainda é o que vale. A fome é a única coisa que faz Pedrinho e Narizinho não se separarem de nós. Isso foi daquela vez em que partiram com o Peninha para a primeira viagem maravilhosa. Eles ainda não tinham voltado, mas já vinham vindo. O relógio bateu seis horas. Tão tarde já, Anastácia. Estou com medo de que lhes tenha acontecido alguma coisa. Disse Dona Benta apreensiva, indo postar-se na varanda de olhos na estrada. Minutos depois, viu lá longe uma nuvem de poeira. Vem vindo um cavaleiro. Ande, Anastácia. Você que tem melhor vista, venha ver se descobre quem é. A negra veio da cozinha com uma colher de pau na mão e olhou. São eles, senha. Vem tudo encarapitado num burro. Credo! Até parece bruxaria. O burro vinha na galopada e breve parou no terreiro com sua penca de gente no lombo. Peninha montava no meio, trazendo o visconde na mão. Narizinho montava a garupa, com Emília no bolso. Pedrinho ocupava a frente. Pularam do animal e dirigiram-se para a varanda. Que coisa esquisita! Murmurou-te Anastácia. Repare, senha, que o visconde vem pendurado no ar, com uma pena de papagaio voando em cima dele. Boa tarde, vovó! Gritou Narizinho ao pisar no primeiro degrau da escada. Aqui estamos de novo, depois de um dia inteiro de aventuras espantosas. Estou vendo. E muito contentifico de nada de mal ter acontecido. Mas não posso compreender o que significa essa coisa do visconde vir pendurado no ar, com aquela pena em cima. Os meninos deram uma gargalhada. Nem que a senhora pense um século é capaz de adivinhar, vovó. Veja se consegue. Dona Benta olhou, olhou, pensou, pensou e nada. Consultou a negra com os olhos. Depois disse. Impossível! Diga logo, que já estou ficando aflita. É o Peninha! A velha ficou na mesma. É o Peninha, que vem carregando o visconde. Perrou a boneca ainda mais alto. A boa senhora olhou para a negra fazendo o beiço. Não entendia nada. Narizinho, então, teve dó dela e contou a história inteira do menino invisível que os levara ao país das fábulas. Ele vem carregando o visconde. Mas como é invisível, a gente só vê o visconde. As duas velhas não tiveram palavras para comentar o maravilhoso caso. Limitaram-se a abrir a boca com os olhos fixos na Peninha. Nisto, o burro relinchou no terreiro. Todos voltaram o rosto. Dona Benta perguntou de quem era o animal. De ninguém! É nosso! Salvamos-nos das unhas do tigre! E agora está tão amigo que vem morar conosco para sempre! É bom de marcha! Mais que isso, vovó! É um burro falante! Os olhos da negra, já tão arregalados, arregalaram-se ainda mais. E sua boca abriu, abriu, abriu de caber dentro uma laranja. Burro falante! Era demais! Será possível, senhor? Mas você acredita? Tudo é possível, Anastácia. Se papagaio fala, por que não há de falar um burro? Mas ele não fala como um papagaio, vovó! Papagaio só repete o que a gente diz! Este burro pensa para falar! Se a senhora ouvisse o discurso dele na Assembleia dos Animais Pesteados, havia de ficar boba de espanto! Nesse caso, precisamos recebê-lo com toda a consideração. Anastácia, leve! Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!